Animadíssimos! Ai, meus amores! Fazendona de volta ao vivo com a formação da Roça. Eu quero falar que eles estão ali numa animação, gente. Animação no sentido... Não no sentido literal, tá? O negócio... A panela de pressão daquele jeito. Sabe o que eu falei no início? É macetada, é ferradura voando. É assim que funciona. O banquinho do terror número um já tem dono. É o Vini, que foi indicado pelo Alex. E a vaga tá garantida no roçado. Já na votação cara a cara, não terminou não, tá? O placar tá assim. A Bia tem seis votos e não aceitou nenhum deles. O Chai tem cinco votos. E até que aceitou, pelo menos, entendeu a estratégia de voto aí. Então eu vou voltar pro DEC. Será que vai voar uma ferradura em mim, diretor? Vou voltar pro DEC, pra definir aí o segundo roceiro da noite. Aliás, eu tenho um recado pra dar pro Pelé, que ele não vai ficar nada feliz. Mas qual é o nosso combinado, você que tá em casa? Quem tem o poder, não fala. Não pode ler o poder, não pode abrir o poder, não pode fazer nada disso. Direção, vamos que vá. Muito bem, piões, eu tô de volta. Por favor, morango, agora não é hora. Na sua vez a gente fala. Moranguinho, vocês estão me ouvindo? Por favor, podem sentar, deixa eu voltar aqui. Já estamos ao vivo de novo. Voltei. E tem uma notícia pra dar pra você, Pelé, que não é das melhores, mas... Combinado. É combinado. O seu poder está cancelado, ok? Quando eu falo das consequências, elas acontecem mesmo. Em outro programa, a Débora também já passou por isso uma vez. Já. Não dá pra abrir, o pessoal viu você abrir o poder em casa. E a gente tá mostrando agora de novo esse momento, o pessoal tá vendo? Você tá sendo monitorado o tempo inteiro. E infelizmente o poder tá cancelado. Bom, vamos lá. Bora continuar o nosso rotatório.